O Vasco tem um DNA, ou sempre teve esse DNA, até um tempo atrás, que é o DNA da disposição da vontade da gasta. É uma coisa que sempre chamou a atenção, tanto da torcida do Vasco, como de outros times, é que os jogadores que passam pelo Vasco se entregam de uma maneira muito intensa. Coisa que a gente não consegue ver nesse time. E é personalizado na figura do jogador Andrei, que irrita o torcedor vascaíno. Mesmo com aquele percentual de passos acertados e bola roubada, ele consegue ser o jogador mais odiado hoje dentro de campo. Junto com Marquinhos Gabriel, Morato, Hernando, esse bom zagueiro trazido pelo Alexandre Pássaro. Mas enfim, o que explica o Andrei dentro de campo? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Talvez as eleições, ou o que aconteceu nas eleições, explique um pouquinho o motivo pelo qual esse Vasco insiste com esse jogador dentro de campo. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Morato, outro jogador aí que não joga futebol, jogou uma partida contra o Flamengo, depois não fez mais absolutamente nada. E é o nosso camisa 10. E vamos falar também sobre o Botafogo, que postou ali uma zoação ao Lisca. E também do Marcelo Cabo, que publicou, ou que postou após a partida derrota do Vasco, uma mensagem enigmática falando em perdoar os inimigos, porém jamais esquecer o nome deles. Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, de Street Federal, trazendo pra você um vídeo nesse domingo, normalmente eu trago um vídeo mais cedo, mas hoje eu resolvi descansar com a família, fazer um churrasco, tomar uma cervejinha pra relaxar, porque se for pensar só em Vasco da Gama, a gente fica maluco. Mas agora, com mais calma, eu resolvi gravar um vídeo, uma reflexão sobre as coisas que vêm acontecendo no Vasco da Gama. Então, eu quero contar com o seu joinha, o seu like, que é fundamental pra esse vídeo ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido, assiste os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o arroba Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, beleza? Beleza? O Vasco ontem perdeu pro Botafogo 2x0, aquela partida triste, medonha, uma das piores do Vasco no ano, né? Entrega um time que teve a posse de bola, inclusive, que uma coisa que a gente brigava, como é que você ganha e não tem a posse de bola? Vai jogar aí com o Brusque, vai jogar aí com o Sampaio Corrêa e vai ganhar os caras com 70% de posse de bola e o Vasco com 30%, isso é uma coisa ridícula que o Vasco não jogava futebol. Estava claro que ali a gente estava ganhando na sorte, embora muita gente estava animada e achando que o time estava voando numa onda de evolução. Acho que uma das palavras que a gente mais ouvia aí dos puxa-sacos dessa gestão era a palavra evolução. E quando a gente falava que não via evolução alguma nesse time, eles ficavam malucos, a gente é torcedor de candidato, a gente torce contra o Vasco, você não é vascaíno, você presta muito serviço, aquela choradeira de sempre, dessas pessoas aí que não tem o mínimo de... não tem o senso do ridículo. Porque como é que você vai ficar defendendo o indefensável? Mas vamos voltar para o percentual. O Vasco teve um percentual melhor que o Botafogo, porém aquele jogo de enceradeira. O MT conseguiu irritar o torcedor vascaíno profundamente, um cara que não consegue ser propositivo, não consegue ser ofensivo, agudo, não consegue sequer criar uma jogada. Era dominar, tocar para trás. Dominar, tocar para trás. Meu amigo, para entrar em campo e dominar e tocar para trás, para ganhar 100 a 200 mil conto por mês, paga para mim. Paga para mim, que aí eu vou para o Vasco lá fazer isso, tocar a bola para trás. Qualquer um pode fazer isso. É, o seu Marquinhos Gabriel, um meio de campo estéreo, inútil, meio armador, não sei de onde inventaram que esse cara é meio armador. Nunca foi, nunca foi em time nenhum que ele passou. Ele era um jogador qualquer ali de meio de campo que jogava mais avançado. Cara, um cara que não serve para o Cruzeiro, que está brigando para mim para a Série C. Vai servir para o Vasco? E eu vi muito o Vascaíno depositando uma esperança de que é o cara, é o Marquinhos Gabriel Dependência, é o jogador do meio de campo do Vasco, é o cara dos números, das assistências, dos gols. Pelo amor de Deus, gente. Quem entende ou quem acompanha futebol, esse cara não joga absolutamente nada. Nada, nada, absolutamente nada. Mas eu vou voltar aqui na situação do Andrei, que ela é importante, porque explica muito bem o que está acontecendo no Vasco da Gama. O Andrei é aquele jogador água de salsicha, como dizia ali o tricolor fanático. Um jogador sem sangue, sem vontade, uma pessoa que não consegue representar o que é o futebol no Vasco da Gama, o que são os jogadores que passaram no Vasco da Gama, que tinha um comportamento totalmente diferente do Andrei. O Andrei consegue irritar o torcedor por ser um jogador apático dentro de campo. Acho que talvez por isso que a gente, o torcedor comprou aquela briga com o Evander, lembra do Evander? O Evander que era habilidoso e tudo, mas o torcedor odiava a forma dele jogar. É a mesma forma ali do Ganso, aquele cara moroso, preguiçoso, sem sangue, sem vontade, não dá um carrinho, não tem disposição. Acho que explica muito bem o que é o Andrei. Mas por que o Andrei dentro de campo? O Andrei, ele é a solução para o Jorge Salgado. Exatamente. Assim como o Tales Magno salvou aí por algum tempo essa gestão, que não tem aposto financeiro, que não tem projeto, entraram e sentaram na cadeira para ver o que iam fazer, e as contas estão caindo no colo, desesperados, eles estão colocando jogadores que, porventura, estão sendo especulados no mercado. E, por coincidência, outro jogador, Dulcinho, o Carlos Leite, que é o cara que manda no Vasco da Gama. É o que vendeu o Tales Magno, e é o que tenta vender o Andrei. O Andrei foi especulado no Bragantino, já tinha sido especulado no Santos, então por que deixar um jogador que está sendo citado nesses times no banco de reserva? Mesmo não jogando porra nenhuma, tira o Galaza e coloca o Andrei. Ele precisa estar na vitrine, porque a gente precisa de dinheiro. É triste falar isso, por quê? Porque você viu que o novo técnico, o Lisca, caiu na mesma cilada de todos os técnicos. O combinadinho para deixar o jogador na vitrine, para tentar vender, para poder livrar a cara desses golpistas safados, que não têm condição financeira de serem nada no Vasco da Gama. E isso explica o Andrei dentro de campo. Mas o Morato não é do Carlos Leite. Não, o Morato não é do Carlos Leite. Mas o Morato veio através do Sub-20 trazido pelo Carlos Leite. Quem é o Sub-20? É o senhor Alexandre Pássaro. O Alexandre Pássaro fez um contrato de produtividade com o Morato e vários desses jogadores que vieram através dele. E o Morato se machucou, você vai lembrar que ele ficou alguns jogos fora. Ele tem uma meta de produtividade. De cada 10 jogos, ele tem que estar em campo pelo menos um tempo. E isso explica, talvez, o Morato ter entrado ontem, para poder cumprir a meta, para ele receber a outra parte da grana combinada do salário dele. E quando você vê um time que não tem condições financeiras, não tem estrutura, não tem planejamento, não tem projeto, é quando você vê um time dessa forma. Se render ou não colocar jogadores em campo, não porque o jogador, por merecimento, por meritocracia, mas sim porque existe um interesse atrás e o interesse é financeiro, você acaba ferrando com todos os treinadores, ferrando com o time, porque o interesse não é o campeonato, o interesse é outro. O interesse é justamente o gestor despreparado, é o empresário, é o cara que fez uma promessa para um jogador, que é o contrato de produtividade, enfim, todos os jogadores sem condições de jogar no Vasco, como esse Hernando que é horroroso e o seu Castanho que voltou a jogar aquele futebol triste também, que não acerta mais nada, não acerta um bote lento. Então, enfim, a gente tem a pior, uma das piores defesas do campeonato brasileiro da Série B. O Vasco é na 15ª rodada, o Vasco é o décimo colocado do campeonato brasileiro da Série B. Como é que você não se irrita? Como é que você não vê um jogo do Vasco e não abre um vídeo mandando todo mundo para a puta que pariu? É muito difícil, cara. Você tem que ter sangue de barata para aguentar tudo que esses canalhas estão fazendo dentro do nosso clube, né? E para completar, ontem o Botafogo postou uma mensagem assim que acabou o jogo, com uma provocação ao Lisca, porque ele queria o Lisca lá no Botafogo, e o Lisca, em vez de ir para o Botafogo, preferiu o Vasco. O Botafogo que passou o Vasco. E a mensagem dizia o seguinte, abre aspas aí para o Botafogo, noite muito doida no Newton Santos, com gols de Chay e Diego Gonçalves. Fogão vence o Vasco por 2 a 0, fecha aspas aí, para a provocação do Botafogo ao Lisca. E o Marcelo Cabo também mandou uma mensagem enigmática aí nas suas redes sociais, dizendo o seguinte, abre aspas, perdoe seus inimigos, ou seus inimigos, porém nunca esqueça os seus nomes, fecha aspas aí, para o Marcelo Cabo. Eu acho que não era uma mensagem para o Alexandre Pássaro, até porque os dois tinham uma amizade muito grande ali, quando o Pássaro vai falar da demissão do Marcelo Cabo, ele quase que chora, ele falou uma semana antes que não ia mandar ninguém embora, que não era política dele, porém eu soube nos bastidores que o Jorge Salgado atravessou o Alexandre Pássaro para mandar o Marcelo Cabo embora. Talvez essa mensagem de inimigo seja para o Salgadão da Massa, esse presidente que está fazendo história no Vasco como o pior gestor da história do clube de regatas Vasco da Gama. Aí eu vejo um monte de pela saco ir ao Instagram, ir ao Twitter, postar mais uma vez o que eles costumam postar. A culpa é do Eurico Miranda, a culpa é do campeão, eles costumam evitar dizer que a culpa é do Roberto Dinamite, que é a galerinha do Move. Mas é isso, é sempre a mesma choradeira para tentar justificar a falta de competência, de capacidade, a falta de profissionalismo, a falta de vergonha na cara, moralidade, ética, tudo o que você puder imaginar desses gestores que tomaram o Vasco num golpe safado, sacana e estão destruindo com o nosso clube. Tá bom? Quero desejar a você uma ótima semana, uma semana abençoada. Deixe a sua mensagem, curte, compartilha. Vê se ainda está inscrito no canal que às vezes sai. Fique com Deus e saudações vascaínas.